Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma aula de técnica de canto. Nas últimas aulas nós falamos sobre as notas musicais. Eu comecei com a escala maior de Dó. Com a escala menor. E hoje nós vamos falar sobre a escala cromática. Nós temos as notas musicais saindo deste Dó e chegando neste, que são as teclas brancas do teclado. E também existem as teclas pretas, que a gente chama de acidentes musicais. Vamos entender este conceito, inclusive porque o nome da distância que a gente dá entre as notas musicais chama-se intervalo. Vamos entender melhor isso. No teclado, as teclas brancas vão de Dó até Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E eu tenho as teclas pretas, que são os acidentes musicais. Entre Dó e Ré, eu tenho a distância, o intervalo de um tom. Dó, Ré. Existe o intervalo menor, que é o intervalo de meio tom. Por isso aparece a tecla preta. Aí aparece o símbolo do acidente musical. Dó, Dó sustenido. Que parece esse símbolo da hashtag. Ré, Ré bemol. Que é esse B minúsculo. Dó, ascendente. Dó, Dó sustenido, Ré, descendente. Ré, Ré bemol, Dó. Entre Ré e Mi. Ré, Ré sustenido, Mi. Mi, Mi bemol, Ré. Entre Mi e Fá, não tem tecla preta. A distância entre Mi e Fá já é meio tom. Mi, Fá, Fá a Sol. Fá, Fá sustenido, Sol. Sol, Sol bemol, Fá. Sol e Lá. Sol, Sol sustenido, Lá. Lá, Lá bemol, Sol. Lá a Si. Lá, Lá sustenido, Si. Si, Si bemol, Lá. Sem acidente musical, eu tenho já o meio tom. Si, Dó. Passando por todas as notas. Vou fazer um vocalize com a escala cromática. Vamos fazer com E. Ascendente e descendente, preciso respirar bem, porque são várias notas. São 12 notas, né? E E É isso aí, pessoal. Conhecemos aqui, então, todas as notas musicais. De Dó até Dó, passando por todas as notas. Eu venho para a região aguda e repito a mesma coisa, né? Dó, Dó, Stenido, Ré e assim por diante. Também na região grave. E assim por diante. Importante a gente conhecer as notas musicais e entender essa distância entre elas, os intervalos, porque ajuda a gente a cantar mais afinado, trabalha mais a nossa percepção auditiva. Nas próximas aulas eu vou trazer vocalizes já com variações de melodias, para a gente trabalhar melhor essa questão da afinação da percepção melódica. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!